Olá pessoal, bem-vindos ao segundo episódio da minha série de ano 1800. Eu estou aqui no porto da nossa magnifica cidade, que por agora continua sem nome. Porquê? Porque eu estou a gravar este episódio antes de sequer sair o primeiro. Não no mesmo dia, mas pronto. Significa que simplesmente não vou poder já colocar o lindo, maravilhoso nome que vocês escolherem para aqui, para a nossa linda capital, que por agora é uma vilazita, no máximo. Vou mostrar aqui um bocadinho, só para ter uma ideia. Eu já era para ter feito isto no final do primeiro episódio, mas acabei por me esquecer. Neste modo de jogo, neste modo de jogo? É, modo de jogo, pronto. Nós basicamente conseguimos andar em primeira pessoa, se clicarmos Ctrl-Shift-R, caso vocês também queiram fazer. Por isso, temos aqui alguns edifícios já, mas a maior parte é tudo assim, casitas disso. E é logo a primeira coisa que nós vamos tratar, é, dar upgrade a estas casitas de caca. Portanto, vou sair aqui da primeira pessoa, e vamos mais a tratar das coitadas das casas. Ora bem, as primeiras casas que eu vou dar upgrade, são aqui as mais do centro. Carago, pessoal. Isto foi tão potente a evolução, que o meu jogo até frisou. Nem vos consegui mostrar direito aqui o que é que apareceu. Olha, estamos aí mais rápido que aqui com o Jorge, não sei o que é. Tá, ele também estou mais com o Alonso. Mas ele já tinha barcos, e o carago, acho eu. Estranho. Mas pronto, já desbloqueamos aqui o próximo nível, que são os trabalhadores. Ou os operários, ou lá, o que for. Eu vou chamar trabalhadores, porque... E se eu me colher para aqui, vai ter worker e vai me dar um lag cerebral, desculpem lá. Mas, agora vamos ter que tratar outra vez das necessidades deles. Estes Ecas vão querer chalsichas, e vão querer pão, e sabonete, e uma escola. A parte que vai ser mais importante para nós, vai ser sem dúvida o sabonete. Porque o sabonete, caso vocês não se lembrem, nós vamos vender para a prisão. Agora, também já devem ter reparado, aqui em baixo temos uma nova aba, que é então a dos operários. E com isso, desbloqueamos nada mais, nada menos, do que aqui, o porto. Nós precisamos ter mais algumas pessoas, mas não tarda, vamos ter um porto. E vamos conseguir construir barquinhos. Outra coisa que eu tenho que começar já a fazer, que é das partes mais importantes, é começar aqui a ganhar clay. A clay também é simples, é um clay pit. Precisa de duas fábricas de tijolos, basicamente. Portanto, eu vou fazer já isso. Dá para colocar tudo assim, direitinho, um ao lado do outro. Por acaso, esteticamente, é muito bom. Porque eu testo quando as coisas não ficam, tipo, muito simétricas ou assim. Eu aqui em baixo ainda consigo ver que tenho mais um. Ah, está aqui, nem tinha visto que segue. Olha, com sorte, ainda chega ali em cima, se calhar. Para poupar dinheiro. Pronto, mais um clay pit. E preciso de duas fábricas de tijolos. Para que é que servem os tijolos? Bem, os tijolos é como se fosse a madeira e as vigas, como podem ver aqui em cima. Vai ser usado para construirmos outros edifícios e coisas desse género. Eu acho que se colocar o armazém aqui, que todos vão conseguir aceder ao armazém. Exatamente. Pronto, e assim eu poupo dinheiro, visto que os armazéns vão-vos tirando tipo 20 dinheiro ou assim qualquer coisa, que para nós é muito agora ao início. Vou dar aqui a pegreda mais umas casas. Aliás, eu ainda preciso de mais. Vou dar aqui estas e estas. É lá, agora somos uma, um porto, uma cidade de porto, ou qualquer treta assim. Não sei bem qual é a tradução disto. Agora já desbloqueamos então o porto, né? Faz sentido, visto que somos agora uma cidade de porto. Como podem ver, nós vamos precisar aqui de tijolos e madeira. Agora já estamos a fabricar tudo disso, por isso eu vou colocar já aqui a blueprint. Alguros. Acho que vou colocar aqui, deste lado, colado. Desbloqueamos também aqui mais umas coisitas, por exemplo, as armas para proteger aqui o nosso porto. Por agora, nós ainda não estamos a fabricar armas, porque é preciso vigas e essas coisas. Mas não tarda, não vamos conseguir começar a colocar armas e assim. E a produzir barcos que disparem. Ao início nós estamos a produzir barcos para rotas comerciais. Preciso de ainda mais trabalhadores. E temos aqui um problema. Foi para isto que eu construí a estação dos bombeiros. Está a haver um incêndio, por isso eu vou clicar aqui para mandar mais um... Mais bombeiros, basicamente, ali ao salvamento. Enquanto a cidade está para aqui a pegar fogo, eu vou aqui ao barco para ver se... Já tem vigas, só que tem... Ei, tem poucas. Tem muito poucas. Mas eu vou comprar já. Eu não sei, já me esqueci quantas é que eu preciso. Deve ser para aí 8 ou 10. Por isso eu vou ficar aqui um bocado à espera. Para que ele possa pôr outras. O George Smith ficou aqui com... Estes botes estão-me a lixar. Eles ficaram... Agora é o George Smith que ficou aqui com outra ilha que eu queria. Ei, só não percebo como é que eles já têm vigas tão rápido. Isto aqui é outra mecânica do jogo, que é o jornal. Em que vocês, se quiserem, podem alterar. Mas depois as outras pessoas não gostam muito de vocês. A não ser que seja o português. O português gosta que vocês manipulem, ironicamente, o jornal e assim. Mas eu não vou mudar nada porque está perfeito como está. O que temos que começar a ver agora é produzir salsichas. Porque apesar de eu não precisar muito, muito disso agora. Nem para ser sincero, nem era uma coisa que eu queria muito fazer já. Queria fazer ao mesmo tempo que os sabonetes. Mas eu preciso mais trabalhadores. E não quero estar a construir mais casas. Se bem que se calhar até era o ideal. Mas vou já colocar aqui pelo menos a blueprint de uma das farms. Para fazer salsichas. Agora a questão é onde é que vai ficar. Porque mais tarde vai ser um espaço enorme. Eu acho que vou tentar colocar aqui em cima esta zona toda para isso. Para sabonetes e para farms de salsichas. Outra coisa que se calhar vocês vão achar estranha. É eu estar a deixar este espaço aqui vazio. Mas isto é porque mais tarde. Se calhar nem assim tão tarde. Vamos desbloquear um upgrade para as farms. Que é os selos. Vou lá como é que se diz. Aquelas coisinhas para armazenar comida para os animais basicamente. Bem eu já coloquei duas farms de porcos. Mas agora preciso de fazer os sítios onde infelizmente os porquinhos vão ser mortos. Rip in peace bro. Que vai ser já aqui ao lado. Para ser mais rápido. Pronto assim. E vai passar uma estrada por aqui. E por aqui. Para baixo. Isto vai ficar um bocado mal. Se calhar vou ter que mexer isto um bocadinho mais para aqui. Só para a estrada ficar. Aqui assim. Pronto. E vou já colocar. Uma das farms a funcionar. E o armazém. Eu vou colocar já mesmo o armazém. Porque o armazém vai acabar por valer a pena. Visto que nós vamos começar a ganhar salsichas. E aqui os nossos queridos trabalhadores. Vão nos dar mais dinheiro em troca. Por isso. Eles também precisam de uma igreja. E para isso eu preciso muito de tijolos. Por acaso esta ilha não tem muitos. Só tem dois sítios onde eu possa produzir tijolos. Que não é assim tanto. A igreja. Acho que vou construir aqui em cima. Que é para manter isto tipo simétrico. Por assim dizer. O pão é que é uma produção. Que eu não queria muito já começar. Porque é muito complexa mesmo. Trabalhadores. Ainda temos a menos. Como conseguimos ver aqui em cima. Portanto. Por agora eu vou mesmo acabar por criar mais casas. Porque eu acho que isso até nos vai acabar por dar mais dinheiro. A igreja. Vou mexer um bocadinho mais para trás. Que é para eu conseguir colocar alguma decoração. Aliás. Até já vou colocar alguma atrás. Colocar assim umas árvores. Por agora esta estrada. Mas depois vou colocar uma estrada melhor. Para termos aqui uma praçazita. Mas por agora eu tenho que armazenar tijolos. Que é o que nós usamos para o upgrade das estradas. Vou construir aqui mais casas. Os nossos trabalhadores já estão a começar a receber aqui as suas salchichas. E isso pode-se ver logo aqui. Nós já só temos em falta oito trabalhadores. Vou construir ainda mais casas. Que é para ver se também ganhamos mais dinheiro. Estamos na positiva. O que é positivo. Ganhar-me. E está. Ele ultrapassou os duzentos. Jesus. Estamos ricos malta. Eu acho que o nosso segundo problema agora. Seria sermos atacados ou assim. Por isso eu vou aqui à diplomacia. Para ver como é que isto anda. Que é outra mecânica do jogo. O espanhol. Que é ganda chato. Não está a gostar de mim. Eu vou-lhe tentar elogiar. E ele não gostou. Vamos ver se o português curte. Pronto. Ele curtiu. Eu já estou em guerra com os piratas. Nem reparei. Vou elogiá-la. Ela não gostou. Também não estou em mal. Já estava a zero. Não vou elogiar este gajo. Este gajo normalmente não vale muito a pena elogiar. Visto que ele não desce nem sobe muito a vossa relação. Tenho que ver se quando o meu barco estiver disponível. Se eu vou fazer quests para eles. Ok. Já tenho aqui mais uma viga. E vamos agora ver com que ilha é que eu fico. Para ser sincero. Não há assim nenhuma ilha. Muito interessante agora. Se calhar é esta. Porque tem aqui copa. E algumas tretas que nós não temos na nossa. O que é que eu disse? O que é que eu disse? O gajo já declarou guerra em nós. Sabem o que mais? Não quero saber. Barco. Anda para casa. Vamos tentar dar speedrun nesta porra. Para termos o nosso porto. Já só falta 3 tijolos. Vamos entrar em guerra com aquele grandessíssimo boi. Do espanhol. E vou roubar-lhe a porra da ilha daqui. Ele por agora ainda não tem armas a mais a defender. Mas mesmo assim é um bocado lixado a atacar. Eu vou precisar de uns barcos mais potentes. Sim. Eu sei que a guerra foi clara de nós. Muito obrigado. Temos que começar já a construir a nossa mega frota. Que é para conseguirmos colocar as nossas... As nossas rotas comerciais a funcionar. Mas agora temos uma motivação importante. Para evoluir rápido. E desfazê-lo a meio basicamente. Já temos tijolos para dar upgrade. Bota que tem. Ora bem. O que é que é preciso? Agora vamos precisar de construir velas. Já me ia esquecendo disso. Por isso eu vou já construir aqui. O que nós precisamos para construir velas. Vou construir aqui à beira do sítio das ovelhas. Visto que usa as mesmas coisas. Prontos. Agora vamos começar a produzir velas. E não tarda. Vamos ter aqui um barquinho. Que só vai servir para transferir carga. Agora o que é que eu tenho que fazer muito rápido? Tenho que começar aqui a evoluir a nossa população de trabalhadores. Nós precisamos disto urgentemente. Que é para conseguir começar a extrair ferro. E essas coisas. Para produzirmos armas. E desbloquearmos agora os silos. Ou os... É. É claro que eu vou construir com todo a gosto. Aliás. Por agora ainda não posso. Eu acho que isto vai ser o que nós vamos focar no segundo episódio. Lembram-se de ter falado que o pão e o caraca era difícil de fazer? Bem. É por causa disto. Porque depois. O trigo não vai ser usado só para o pão. Vai ser usado para alimentar os animais. Então eu tenho que já começar a fazer assim contas um bocado mais complicadas. E quem me conhece sabe muito bem que eu não sou bom com contas. Por isso. Eu acho que. Por agora. O que eu vou tentar fazer mais é evoluir a população. Tal como eu já tinha dito há pouco. Que é o que nós precisamos mais. O nosso berquinho está aqui. Se calhar vou já mandá-lo conquistar alguma ilha. Tipo esta. Vou fazer isso. Vou mandar conquistar esta ilha. Porque assim nós temos aqui uma ilhazinha. Que mais tarde podemos colocar canhões. Para defender um bocado a rota. Até aqui à prisão. É para o outro lado. Enganhei-me. Portanto até vou construir o porto deste lado. Que é já aqui ao lado. Prontos. Voltando aqui à nossa querida capital. Podemos ver que a nossa força. De trabalhador está imensa. O problema que estamos a ter agora. É o que acontece quando damos muitos upgrades. Está a haver uma falha. Uma quebra nos itens. Basicamente. Ai eu construí a cena errada. Ai fiz mais porcaria ainda agora. Eu enganei-me pessoal. Eu queria construir isto. Prontos agora sim estamos a fazer velas. E gastei tijolos. Ai 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 que atrapalhado. Ainda não temos velas nenhumas afinal. Eu pensei que já estava a construir algumas. O nosso barco já chegou aqui à ilha. Eu vou mandar construir. São 8 vigas afinal. É menos. Prontos. E só são 10 de madeira. Vou mandar estes recursos que ficaram a mais. Para a nossa querida. Ilha principal. Que está a precisar de tudo. E vou só expandir mais um bocadinho. Aqui a nossa cidadezinha. Prontos. Agora vamos começar aqui. Então a tratar destes problemas. Assim muito rápido. Precisamos de mais roupas. Isso é fácil. Porque eu já tinha isto preparado. Porque já sabia que eventualmente ia ser preciso. Precisamos. É só da roupa acho eu. Já conseguimos. Já desbloqueamos o sabonete. Ou seja. No próximo episódio. Já vamos tratar disso. Estamos a ter assim. Um bocado de problemas com o número de trabalhadores. De fazendeiros. Porque eles são os que precisam mais dessa tal roupa de trabalho. O nosso dinheiro está a começar a descer. E nós já só temos 20 mil também. Não tenho deixado. Tipo nós ganhamos dinheiro assim. Tempo seguido por acaso. Ok. Já está a começar a estabilizar. Já temos 13 trabalhadores. Que não é muito mal. O peixe também está a começar a descer. Ou seja. Deve ter acabado o estoque. Devia haver algum estoque. Vou construir já aqui ao lado. Tirar o barco de cima. E pumba. Agora temos mais peixe a produzir também. E isto não tarda. Vai estar resolvido. O dinheiro já está na positiva. Já voltamos à positiva. Malta calma. Eu consegui resolver tudo. Eu sei. Eu sou maior. Por isso. Eu acho que vou acabar neste tão positivo. Este episódio. Nós já estamos na positiva de novo. Aqui as roupas de trabalho. Já estão a começar a ir ao sítio basicamente. O peixe desceu um bocadito. Mas voltou logo a subir de novo. Por isso. No próximo episódio. Nós já temos aqui. Muita coisa a fazer. Nós agora somos uma economia de guerra. Temos que nos focar. Extremamente. No que estamos a fazer. Porque. Senão vai dar porcaria. E ainda perdemos esta guerra. Ao início. Ele não vai estar a fazer muito. Principalmente. Porque ainda estamos nível baixo. E então. Não tem assim. Grandes barcos. Para nos conquistar a ilha. Mas nós temos que evoluir. O mais rápido possível. Porque senão. Arriscarmos. A que ele. Daqui a nada. Tenha barcos suficientes. Para nos atacar. E. Mandar-nos com o cará. E acabar a série. Basicamente. Por isso. Pessoal. Espero que tenham gostado. Este segundo episódio. Em que. Finalmente. Entramos em guerra. Finalmente. Temos trabalhadores. E desbloqueámos. Muitas mais coisas. Espero que vocês. Estejam. A gostar. Da maneira como eu estou a mostrar o jogo. Neste episódio. Já expliquei menos coisas. Porque já não. Já não é assim. Tanta coisa. Tanta coisa nova. Por isso. Vejo-me no próximo episódio. Em que vamos estar aqui. Uma super potência em guerra. Até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto